Música Estão abertas as inscrições para o curso Método de Bobagem e Artes do Plantão Sorriso. O curso é de Iniciação à Arte do Palhaço. Os interessados têm que ter mais de 16 anos e não é necessário ter experiência em teatro. O curso vai ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de maio na Funcarte. As vagas são limitadas e o valor da inscrição é de R$ 150,00 até este sábado, dia 10 de maio. As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail contato arrobaplantãosorriso.org.br com o título MBA Plantão Sorriso 2014. Música